Quando as forças Não tem E o desespero Então vem Quando os recursos Se acabam É quando Deus Começa a agir Quando as circunstâncias Dizem não E o impossível É visível Então Quando para o humano É loucura Deus manifesta A sua glória Ele age Quando não está Ao nosso alcance Faz acontecer As barreiras Que estiverem Na frente Vão ceder Nunca vi Um justo Desamparar Nem sua descendência Mendicar o pão Porque no seu Podíamos Já Deus Gerar Nossa fortaleza Na hora da Perseguição O Senhor Podemos confiar E mesmo Se vier contra nós Advergidas Diante Delas Seremos Gigantes Fortalecidos Em quem Nos faz Forte Ele cura Quando o médico Diz não tem Jeio Mostra o seu Poder E quem não Acredita em Sua existência Vai ter que Se reconhecer Para o tempo Muda as horas Pra nos dar A vitória E pra os inimigos Vai mudar Que está com a gente Pra vencer Ele age Ele age Quando não está Ao nosso alcance Faz acontecer As barreiras Que estiverem Na frente Vão ceder Nunca vi Um justo Te tamparar Nem sua Descendência Mendicar O pão Porque no seu Podíamos Já Deus Será Nossa Fortaleza Na hora Da perseguição No Senhor Podemos confiar E mesmo Se vier contra nós Advergidas Diante De delas Seremos Gigantes Fortalecidos Em quem Usa Forte Ele cura Quando o médico Diz não Sem jeito Mostra o seu Poder E quem não Acredita em sua Existência Vai ter que Reconhecer Para o tempo Muda as horas Pra nos dar A vitória E pra os inimigos Vai mostrar Que está com a gente Pra vencer E pra os inimigos Vai mostrar Que está com a gente Pra vencer O que está com a gente E pra os inimigos E pra os inimigos Vai estar com a gente E pra os inimigos E pra os inimigos Legenda Adriana Zanotto